Força-Tarefa pede afastamento de juiz do caso da barragem de Mariana. O pedido veio após denúncias de ameaças e intimidações aos atingidos pelo rompimento da barragem durante uma reunião em janeiro deste ano. A petição sugere a parcialidade do juiz da 12ª Vara da Justiça Federal em Belo Horizonte, Mário de Paula Franco Júnior, responsável por julgar os processos referentes ao rompimento da barragem de Fundão em Mariana. O caso veio à tona após uma reportagem da agência pública em que a advogada da Fundação Renova, Viviane Aguiar, se colocou como porta-voz do juiz. Em áudio é possível perceber que ela ameaça e intimida os representantes da Comissão de Atingidos de NAC, no Rio Doce de Minas Gerais, que tinham se manifestado dias antes a uma reunião realizada no dia 21 de janeiro deste ano. Ela diz que, se a coisa continuar como está, o juiz não vai determinar os pagamentos e também ressalta, doutor Mário mesmo pediu que eu fizesse essa conversa com vocês.